O senhor, apesar dos resultados, ele continua tendo a sua grandeza, né? A sua história é muito grande no Alimentadores. Agora, tem que respeitar muito o Santos, que é o que eu mais preocupado, né? Em resgatar esse soro do Cruzeiro. Fala aqui a pouquinho sobre o Cruzeiro, tem a Festa e a América também. Fique ligado, a gente está... Vale para o Flamengo da Futebol, também transmitido pelo Twitter, arroba.alternosa.es Fica aí, a gente nova. A Prefeitura de Belo Horizonte, sabe que 2020 foi um ano difícil da pandemia. Comecemos a apontar uma pior pandemia do sangue, sempre sempre em paciência e registrando a menor taxa de mortalidade entre as grandes cidades. Além disso, distribuímos mais de 2 milhões de cestas básicas, mais de 300 mil quentes de higiene para quem mais precisa, e provocamos o IPTU no ano passado, para quem foi obrigado a pegar as portas fechadas na família, um benefício para empresas e comerciantes. Agora, a Prefeitura vai oferecer para todo mundo um desconto de 6% do IPTU este ano, no vagamento de duas ou mais parcelas, até o dia 20 de janeiro. Um desconto de vacar-se inteiro no dia. Com a aproximação de todos, vamos fazer uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Belo Horizonte, vou reclamando para quem precisa. As nossas notícias são únicas da forma, estão nas suas mãos. Onde e como você quiser, o mundo está em transformação. Nós também. Está aberta a temporada de verão dos supermercados BH. Aproveite nossas ofertas. Carne bovina, pau, achei, 22,90. Queijo, mussarela, 23,98. Arroz, agorinha, cia, jo, 22,98. Refrigerante, coca-cora, 1,48. Cerveja, trama, 4,5, 2,98. Supermercados BH, temporada de verão, com preços invertíveis. Brincadeira. A Boti Promo Boticário voltou com tudo. Mais de 600 produtos com até 50% de desconto para você começar 2021. Tem muito de conta em maquiagem, cuidados pessoais e perfumaria. Corre, aproveita e ganha já os seus produtos. Boti Promo é o Boticário. A Aviação Cipó continua um projeto verão. Estamos em Ipoema, terra de Carlos de Modendrade, distrito de Itabira. E vamos conhecer juntos algumas cachoeiras. Tem também uma farmácia bem antiga. Esta vela pousada e a receita está deliciosa. A Aviação Cipó. Domingo, às 10 horas, 1h30 e aos sábados, 8h da manhã. Aquele momento, Marquinhos, o maior e mais conforto, o atacado e o varejo de Minha Gerais. E só nos chapados da Série 5. A gente vai mostrar, olha lá, como ele vem. Realmente, dentro de uma terra, os jogadores de um dia não podiam confundir algumas notadas, e o dinheiro do que sabe? Ou, muito, muito. Meu povo, com salário em dia, já está muito difícil, com salário atrasado é pior ainda. Mas, gente, a qualidade do teto do Enempo de Feito O Cruzeiro é muito fraco, é fratíssimo, mas muito fraco mesmo. O Cruzeiro não conseguiu formar o Cruzeiro. Nós estamos em Maricaneiro, no 2021, todos não sabem qual era o time titulado do Cruzeiro. Não tem uma base de jogadores, né? Mas ali, mais uma, um lance, né, que o Boé poderia ter feito um gol. Uma chegada do Cruzeiro pela direita ali com o Raul Cassis. Nada dá certo aí, vem a volta ali de tudo. Infelizmente, o Cruzeiro não consegue construir uma jogada, né? Olha o futuro de que a bola vai. E é impressionante. E esse jogo aí é ponto não ter no campeonato, que não ganhou de ninguém. Que não ganhou de ninguém. Que tinha menos 200 de salto-gols. E o Cruzeiro não conseguiu fazer um gol no lanterno do campeonato. Aí não tem como defender o Raul Clotequeira. Infelizmente, não tem medo. Aí, mais uma chegada do Cruzeiro, olha o que você vê. Triste, terrível. Pra gente ter uma noção do que é o Cruzeiro de 2020, né? Esse Cruzeiro da nova 2021. O Cruzeiro da nova 2021 é 0,046%. Número não seria o meu fone, mas o meu fone é o meu fone. Encarar a realidade agora e saber o que está acontecendo. Pois é, imagino. Tem uma coisa aqui, porque tem uma coisa que está me incomodando. E eu acho que a gente tem que parar com o Henrique no Cruzeiro, que é o seguinte. Depois do jogo ontem, o Rafael Sobres vira e fala assim, ó. Vocês não sabem nem 10% do que está acontecendo no Cruzeiro. Aí, um tempo atrás, quando o Henrique saiu do Cruzeiro e o Henrique voltou, aí foi dito o seguinte, ó. Vocês não sabem o que aconteceu com o Henrique, com o Henrique saiu do Cruzeiro. Quando o Henrique voltar, ele vai contar o que aconteceu. E até hoje a gente está esperando contar o que aconteceu e não sei o que aconteceu. Aí, depois, quando vai cobrando, ah, vocês não sabem tudo o que a diretoria está passando para poder resolver a situação do Cruzeiro. Não sei, gostaria de saber. Também não falo. E agora o Sobres vira e fala, vocês não sabem 10% do que está acontecendo no Cruzeiro. O Sobres entenda o que eu vou falar. O torcedor do Cruzeiro, nós estamos no momento que nós precisamos saber o 100%. Inclusive, nós já temos informações do Henrique Siqueira. E isso me corta o coração, corta o coração de quem tem tecnologia em processo. Ela que falou? Gente, e será que está em mente, será? Ah, está vendo aí? Ela falou que você viajou. Meu amigo Leandro Gerardo, bacana pra caramba, meu amigo Leandro. Assim, bate o que ele está falando, ele vai estar sempre me sentindo aqui, comentando com muita operação com o Cruzeiro. É ruim. É ruim. A sequência aí, ó. A gente já sabe o resultado que a gente se trouxe. É inteligente, a verdade é essa, viu? Porque a gente fica desagarrando a esperança, né? Tentando que alguma coisa vai acontecer. Só por mim, hein? Mas a verdade é isso aí mesmo. Será que é só em mente? É, a Manu. Olha a gente, a Manu, a... Aqui na TV é o Teóra, a TV é o Teóra, a TV é o Filho Mineiro mesmo. Aqui na TV é o Teóra, a TV é o Teóra, a TV é o Teóra, a TV é o Teóra. Fala Léo, muito boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos do Deputado do Esporte, do pessoal da bancada. Eu quero que você esteja colocando uma imagem na tela.